Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Alessandra e aqui eu conto histórias. Hoje preparamos esta história e foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas. Mas antes, deixem o seu like ou inscrevam-se no nosso canal. Vamos então à história? Sempre que a escuridão vinha, eu dizia, papai, deixa uma luzinha. Pode ter um vampiro aí, ou uma bruxa ali, um lobisomem, ou um fantasma, sei lá, um saci. Quando o primeiro raio de sol brilhava, não muito longe, ela via e falava, Mamãe, me protege da claridão e da iluminação. Sabe-se lá o que tem do outro lado. Quero não. Com uma lanterna, eu me sentia numa caverna, com morcego a beliscar as pernas. A outra, no seu mundo, achava que aquela luz que chegava de algum jeito, ia maltratá-la. A aflição na escuridão era tão dura que calava toda a minha sede de ventura. E num silêncio de doer que só as pedras sabem fazer, meus olhos giravam no quarto, procurando me precaver. Ah, luz, que vem de repente e forte, tira a nossa visão, leva o nosso norte, tateamos no caminho, em desespero e desalinho, atrás de achar o nosso mundo, mesmo que seja um pouquinho. Toda madrugada era a mesma história, isso se não me falha a memória. Do outro lado, o que mais se temia era o desconhecido que a aurora trazia. O medo é realmente um cara intrometido. Entra sem ser chamado e chega convencido. Sussurra em nossos ouvidos mil histórias com monstros e bandidos. E às vezes pega até os adultos desprevenidos. É importante ter cuidado. Ele não é mal, é só um cara preocupado que vem nos lembrar. É importante ter cuidado. Só vira problema se ao contrário de um poema, em vez de nos fazer voar, nos prende como algemas. Se para sim, existe um não, também para todo problema, existe uma solução. E ela chega, pequena, como uma bobagem. Vai ganhando voltagem, vai crescendo e crescendo e lá é ela, a coragem. Ela é quem diz para o medo, calma, lembre que a gente tem fibra, que a gente tem alma. Então, de repente, num rompante, ela grita num alto-falante e se faz gigante. A coragem nos vence de prima, nos dá força e nos aproxima. E aquele monstro feroz, de garra forte e veloz, na verdade, nem existe. É outro como nós. O Senhor Medo vai embora contente, quando vê a coragem triunfar lentamente. E provar que tudo é uma questão, às vezes, o que nos assusta. Tem muito da gente. Só é um pouco diferente. Essa é a história e foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas. Gostou da história? Deixe o seu like ou inscrevam-se no nosso canal. Meu grande abraço a todos vocês que assistem, que curtem e se inscrevem no meu canal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.